O Gazeta Entrevista já está de volta para recebermos aqui o nosso primeiro convidado de hoje. E o assunto é violência doméstica e familiar. Daqui a pouco eu vou conversar com a desembargadora Valdirene Cordeiro, que assumiu a Coordenadoria das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar. Há uma divisão criada pelo Tribunal de Justiça para tratar de assuntos relacionados a essa demanda. Daqui a pouco a gente aprofunda esse tema. Deixa aqui dar um recado para você que quer ganhar um carro zero quilômetro. Olha, a Recol Farma e o Barriga Verde prepararam uma super novidade. É a promoção do carrão. Nas compras a partir de R$ 30,00 na Recol Farma ou no Barriga Verde, você ganha um cupom para concorrer a esse carrão que aparece aí na tela. É uma exporteja novinha esperando por você em toda a rede Recol Farma e no Barriga Verde. Só não vale para as compras de medicamentos na Recol Farma em respeito à legislação. Os demais itens todos você compra e concorre e no Barriga Verde em toda a linha de produtos. Então aproveite, participe, boas compras e boa sorte. Agora eu convido a desembargadora doutora Valdirene Cordeiro, por favor. Olá, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. Então, a senhora assumiu recentemente essa coordenadoria do Tribunal de Justiça que trata de questões ligadas às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. E para a gente entender como é que funciona, quais são as principais demandas desse setor do Tribunal de Justiça? Muito boa noite. Eu agradeço o convite de estar aqui para dar um novo olhar para essa situação que envolve a mulher em situação de violência doméstica e familiar. A coordenadoria na qual eu estou à frente, que trata a mulher em situação de violência doméstica e familiar, ela vem exatamente para enfatizar a mulher que, primeiro, ela não contribuiu para que essa violência acontecesse e ela tem que fazer a denúncia nos locais devidos e também procurar um auxílio até psicológico para quando ela se envolve nessas situações. E hoje existe uma vara específica do Tribunal de Justiça que cuida de casos relacionados à violência doméstica e familiar. Desde quando essa vara foi implantada e aí esse trabalho veio sendo desenvolvido, deu para entender melhor a situação? Dá para se fazer um raio-x mesmo da sociedade nesse aspecto? Veja, a vara da violência especializada doméstica e familiar, ela trata, na parte judicial, de toda a demanda que envolve a agressão contra a mulher. Ela foi criada em 2008, dois anos depois, logo do surgimento da lei conhecida como Maria da Penha, a de número 3.110. Aquele caso emblemático, onde uma senhora cearense foi agredida brutalmente ao longo de 20 anos e durante 20 anos ela ficou lutando para que o seu agressor fosse punido. E só conseguiu isso com a intervenção da OEA, que ela fez uma reclamação dizendo que o Brasil estava sendo omisso com relação à situação dela. Esse cidadão foi condenado a dois anos de prisão. Então, somente a partir da criação da lei da Maria da Penha, que a mulher começou a acreditar que ela poderia denunciar e que ela seria acolhida pelos órgãos de proteção, pelo Estado como um todo. Pois bem, e essa vara, ela trata de todos os casos oriundos, ou seja, tem inter-relação com uma rede, assim como a coordenadoria também, que atende essas pessoas. Sim, a coordenadoria faz parte de uma rede de proteção à mulher que envolve o Estado, que envolve o município, que envolve a OAB, o Ministério Público é um grande parceiro, inclusive faz parte o tripé da Administração da Justiça, a Defensoria Pública. Todos esses são organizações envolvidas na proteção à mulher em situação de violência. Agora, é um dado importante, é que as pessoas acreditam que a vara da violência doméstica só trata de assuntos relacionados à mulher. O homem também pode ser vítima de violência doméstica, só que pela cultura, pela criação ainda machista que nós vivemos, o homem tem vergonha de fazer a denúncia. Desembargadora, em relação aos números que a coordenadoria dispõe desses dados, a violência doméstica, ela tem crescido? Ou o fato de os números aumentarem é porque as mulheres estão denunciando mais? Nós acreditamos que com a criação da Lei Maria da Penha, realmente ela deu uma freada, porque o homem ficou meio temeroso realmente da agressão. Mas a partir de 2008, a partir de 2009, esses dados em nível nacional, eles pararam em 5.9, mais ou menos. Então, o índice de violência, o índice, no caso específico, de homicídio de mulheres dentro dos seus lares, não caiu. Ele não está aumentando, ele está estagnado. Na nossa realidade aqui, a vara da violência especializada aqui da capital, desde a sua criação, já movimentou quase 20 mil processos, incluindo ações penais, inquéritos e outros procedimentos. Hoje, se você for aferir, nós temos mais de 3.500 processos em andamento, e já temos uma pauta de 800 processos para 2016. É, muitos desses casos começam nas delegacias, quando a mulher vai lá e faz uma denúncia. E como é que a senhora avalia o trabalho que é feito nas delegacias, pela polícia? Porque é a fase de coletar provas, de muitas vezes até que tomar uma medida de emergência, porque a mulher está numa situação de risco iminente. Enfim, porque a justiça também depende desses outros órgãos para fazer o seu trabalho. Sim, o acolhimento da mulher, quando ela vai fazer a denúncia, formalizar a notícia, na delegacia especializada da mulher, conhecida de AN, aqui, ela tem uma recepção diferenciada. Ela tem um olhar voltado exatamente para acolher quem está sendo agredido, que já vai com o temor do agressor e o temor da recepção. E lá chegando, são adotadas, de logo lá, pelo delegado de polícia, medidas protetivas, como o afastamento do lar, pode ser pedido alimentos, pode ser proibido o agressor indeterminado de se encontrar com familiares da agredida. Isso já lá na delegacia. Formalizado pelo Ministério Público a denúncia, outras medidas também podem ser implementadas em relação ao agressor. E a coordenadoria que a senhora está à frente tem um calendário de atividades, tem essa relação com as demais instituições. Como é que está esse trabalho? Eu comecei agora, em março, eu fui nomeada pela presidente do Tribunal de Justiça, a desembargadora Cesar Inete Angelim, antes que a gente estava à frente, a desembargadora Regina Ferrari. E tudo começou com a doutora Olivia. Foi ela uma das iniciantes, foi a primeira juíza da vara especializada da violência. E nós temos um calendário para o segundo semestre, a partir de explanação, de palestras nas escolas, porque tudo começa com a educação. Infelizmente, o nosso país tem que se voltar realmente para a educação, porque a educação diminui a violência como um todo. Não só contra a mulher, mas como tudo que você tem na educação, você diminui o índice. É evidente que para se prevenir é preciso trabalhar a longo prazo, a conscientização. Mas também tem a resposta da justiça com os casos já ocorridos, ou seja, a punição para esses agressores. Como é que a senhora avalia esse parâmetro entre uma coisa e outra? A parte judicial é denunciado, tem oitivo de produção de provas e tem uma sentença. A partir do quadro que está estampado, o judiciário dá sua prestação jurisdicional condenando ou, se for o caso, absolvendo o agressor. Nós temos uma novidade, que é a lei chamada do feminicídio. Ela foi sancionada agora, em março de 2015, onde o artigo 121, que trata especificamente do homicídio, ele traz uma qualificadora quando esse crime for praticado contra a mulher, que ela estiver grávida, três meses após o parto, for contra ascendente, contra descendente, e na presença desses. Isso é um aumento de pena. Houve um endurecimento. Houve um endurecimento. Mas tem uma questão que às vezes chama a atenção, porque mulheres que evidentemente estão sofrendo agressão, que procuram ajuda das autoridades, mas aí, diante de ameaças do agressor, acabam retirando essas denúncias, ou mesmo por livre e espontânea vontade, vendo que o seu companheiro, por exemplo, vai ser punido, se arrependem de tê-lo denunciado. Nesses casos, como é que a coordenadoria atua? O maior índice de violência doméstica é quando a mulher acredita no arrependimento. Porque, de regra, as agressões, culturamente, vêm do ciúme do homem com relação à mulher. E a maioria dos crimes são esses. Onde é o exercício da crueldade contra a mulher. E ela acreditando no arrependimento dele, acreditando que vai perder o pátrio poder, acreditando que a família vai rejeitá-la, ela vai tentar tirar essa queixa, como é colocada pelas pessoas. Hoje em dia não é possível. Essa é uma ação penal, onde a agredida não pode mais retirar. O Estado, o judiciário, está formalizando políticas para que seja efetivamente, com maior celeridade, prestado o pedido da parte. Que é ver o agressor punido. E como que a coordenadoria avalia os prejuízos que essa violência doméstica causa na família? Porque não é só a mulher agredida que é prejudicada. Os filhos, a família como um todo, sofrem. Os maiores problemas que ocorrem a uma pessoa vítima de violência, a mulher vítima de violência, não é só o físico, é o psicológico. Isso desborda para a questão econômica, porque ela agredida não vai trabalhar. Agredida ou psicologicamente afetada com distúrbios, ela é propensa ao FUN, às drogas, à rejeição aos filhos. Tudo isso inserido nesse contexto só prejudica muito a sociedade. É uma série de desdobramentos que acabam causando prejuízos outros que às vezes não são nem incluídos na discussão. No entanto, tem seus efeitos. Agora, a gente acompanha alguns casos e muitas vezes os agressores alegam que foram injustiçados, que não é do modo como muitas vezes o caso é retratado. E exatamente dizem que a lei Maria da Penha, por exemplo, é muito dura, que basta o testemunho de uma mulher e que logo a polícia acolhe isso como sendo verdade. O judiciário também julga dessa maneira. Como é que a senhora vê isso? Não tem nenhum espírito paternalista da lei ou do judiciário com relação à agressão. Quando uma denúncia é formulada e recebida pelo judiciário, o juiz vai verificar as provas que ele tem. E de regra, o agressor está embriagado. De regra, ele se excede realmente e não é a primeira vez. Quando a mulher se dispõe a denunciar, ela já vem agredida há muito tempo. Então, não existe esse espírito paternalista. E a lei, se é dura, ela foi mais endurecida. Isso aí só mostra que o estímulo pedagógico da lei anterior não fez frear essa violência. Agora, a senhora aponta aqui no estado do Acre alguma diferença nesses dados, nessa realidade em relação a outros estados, a outras regiões do país? A realidade com relação à violência doméstica e familiar contra a mulher é a mesma. Tudo vem do ciúme, do poder que está sendo perdido. A mulher mudou muito. A mulher acendeu outros cargos. A mulher saiu da casa e foi para o mundo externo atrás de trabalho. Tudo isso muda a história do homem. Então, a realidade é a mesma. Só muda de locais. Muito bem. Eu quero agradecer aqui a sua vinda. Conversei com a desembargadora Valdirene Cordeiro, que assumiu a coordenadoria de mulheres em situação de violência doméstica e familiar do Tribunal de Justiça. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço, estou sempre à disposição e, especialmente, eu deixo a mensagem. Mulheres, se agredidas, denunciem. O Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, todos se verão a lhe acolher. Muito bem. O Gazeta Entrevista vai dar uma paradinha e a gente volta daqui a pouco, depois do intervalo. Continue com a gente. O Gazeta Entrevista vai dar uma paradinha e a gente volta daqui a pouco,